Salve de boas, nesse vídeo que a gente vai fazer é lançar os desafios, é o vídeo que eu mais gosto, você já sabe, então a gente vai partir para os desafios aqui do nosso rolê, vamos ver o que a gente tem para fazer né, o que a gente tem para fazer basicamente é essa seção marota, esse desafio eu vou pegar um pouco leve, mas nem tanto, o que que vai ser aqui eu quero que você faça né, primeira coisa que eu quero que você faça como desafio básico, beleza, bem tranquilo que a gente não tem aqui ó, de nenhum componente, se você reparar, é esse componente aqui de texto, tá vendo ó, a gente tem que criar esse componente de texto, então primeiro você vai criar esse componente de texto, esse é o desafio básico, bem tranquilo, bem feliz, desafio intermediário, você já fez, beleza, tá bem tranquilo mesmo, o texto já vai estar criado, você vai colocar o título e criar essa seção aqui, que é essa outra variação, a gente tem mais uma variação aqui marota, de como a gente pode usar a section, beleza, desafio avançado, aqui ó, esse carrossel, faz o carrossel aí, tem que ser puro, sem plugin, beleza, detalhezinhos, sem pluginzinho, sem malandragem, sem jeitinho, então é isso, esses são os desafios, vai ser legal, esse vai ser legal, esse vai ser gostoso, eu tô já pensando no carrossel, nossa mano, esse aí vocês vão chorar, vão chorar, amanhã vai ser legal, então é isso, esses são os desafios aí para a próxima aula, espero que você tenha gostado dos desafios, eu já tô me divertindo internamente, ele é mal e cruel, e é isso, valeu aí, brigadão e bora pro próximo vídeo. Tchau, tchau.